Mori, 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 mori. Minha, mori, 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 mori. Bom dia, cidade de Varginha. Aqui é seu apresentador diário, Josias da Silva. Não esqueçam de seus guarda-chuvas. Hoje a água vai descer dos céus ainda pela manhã. Fomos informados de lembrarmos a todos os moradores para tomarem cuidado ao saírem de casa, visto que temos mais relatos de desaparecidos na região sul da cidade. Há suspeita de que três dos crimes de assassinato das últimas semanas tenham sido cometidos pela mesma pessoa. Dito isso, fiquem agora com a música da manhã, seguida do intervalo comercial. Um bom dia a todos. Música Oh, Stash, you look so hot tonight Climbing up with all my mind Where I got no heart to be Oh, the end Ain't coming on No more Oh, I'm all alone with you Tell me what's a woman to do And he ain't coming home No more Yes Oh, my baby is gone And the end And the end And the end Oh, my baby is gone The end Amém.